A CIDADE NO BRASIL Cadê o número 142? 142... Não, não é por aqui também. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. E daqui a pouco a gente vai entrar no nosso cativeiro. Como você é bobo. Lembra antes das crianças? Sim, lembro. Lembra que a gente tirava sarro de terapia de casais? Ah, eu não posso sair hoje, eu vou namorar. Ah, sim. Olha, a gente até se mataria, mas tem os filhos. É, os filhos? Vamos ver o que tem aqui. A gente não é como eles. Claro que não. Nós somos legais. É. A gente não precisa de terapia. Não. Não. A gente só precisa de uns ajustes. É. Tipo o meu carro. Precisa trocar de carro. Me digam, por que resolveram marcar a consulta? Ah, falta de sexo. São casados, têm filhos, têm empregos. Eu vou dizer uma coisa que vocês realmente têm que entender. Isso é completamente normal. Perfeitamente normal. Na verdade, a maioria dos casais dessa idade acaba passando por um período extremamente difícil. Ah, isso é ótimo. É bom saber. Maria, vamos começar por você, tá bom? Ah, por onde eu começo? A gente ficava acordado até tarde... Vocês estão ouvindo ao Papo Esportivo. Um podcast semanal sobre esportes e bater papo. Bom, então, eu e a minha mulher fomos a uma terapeuta. Que droga. Você também. Nossa, eu sinto muito, Alan. Pois é, eu achei que a gente era diferente. A gente, antes do casamento, combinamos que não iríamos virar nossos pais. O que a gente fez de errado? Vocês tiveram filhos. Isso que está acontecendo. É uma oportunidade para aprender. Já falamos sobre como o casamento é uma dança, não é? Às vezes conduzimos, às vezes seguimos. Mas seguimos. Às vezes calamos a boca e obedecemos, mas às vezes, às vezes, batemos o pé e somos homens. É, mas isso é uma péssima ideia. O que a terapia pode fazer de bom, hein? Mulheres não precisam saber dos nossos pensamentos doentíssimos. Eu só fico até o final da sessão e não dizer nada. E tem mais. Se tiver que falar, é só mentir. E pelo amor de Deus, Alan, não vai falar de sexo. Se falar, vai fazer umas 12 sessões. Faz ideia de quanto isso vai custar. A gente não pode falar de esportes? A minha terapeuta e a minha mulher conversam na internet. Minha vida vai acabar de vez agora. Ela se alia... Alan? Alan? O quê? Oi. O que você acha? Sim, isso é verdade. Não, sobre o que a Maria estava dizendo. Mas do que a gente estava falando mesmo? De comunicação, amor. Olha, o que vocês dois acham de... trabalhar o relacionamento sem crianças? Só você e a Maria. Que tal um jantar fora? Ótimo. Tipo namorado? Bom, Alan, isso. Só vocês dois. Só pra conversar bastante. Sem sexo. Ainda vou ficar sem sexo. Nem tudo se trata de sexo, Alan. Bom, é o que eu pensei. Não é por isso que a gente está aqui? Não é um dos motivos de estarmos aqui? Bom, eu acho que estão aqui para entenderem que precisam encarar uma jornada. É muito importante que vocês melhorem a comunicação agora. Exatamente. Comunicação. Então eu vou recomendar 12 sessões para começar. Tá bom. Nos vemos semana que vem? Sim. Sim, mas quanto que é a sessão mesmo? Você falou de sexo, não falou? Eu te avisei para não falar. A culpa é toda sua. São 12 sessões de 300 dólares. Sabe quanto isso vai dar? Olha, não é tão ruim. Você vai ficar bem. Não mente pra ele. Ele não vai ficar bem. Ele está ferrado. Todos estamos. Não, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, contanto que ela não fale da minivan de novo. Ah, escuta aqui. Quer saber? A mulher que você achava que te entendia, que você desejava, a deusa maravilhosa que te fazia delirar na cama, você se lembra? Deus vai começar. Aquela mulher evaporou. Assim que as crianças nasceram. Puf! Ela está certa. Temos que fazer isso pelas crianças. Eu e você somos adultos, mas elas vão sofrer. Filhos, 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 filhos. As mulheres só pensam nos filhos. E a gente serve pra quê? Abrir potes, esquentar a cama e outras coisas insignificantes. Elas não precisam de nós. E elas sabem, ninguém se importa com a gente. Elas não se importam com a gente. Cara, eu acho que você está exagerando um pouco. Isso é só uma fase ruim numa idade bem complicada. Que vai ser seguida por uma outra fase e por mais uma. Ah, e não se esquece da fase depois dessa. Tem mais? Ah, tem muito mais. O Nathan chutou dois alunos hoje e mordeu uma... É, na verdade são muitas fases ruins. Eu não vou mentir. E cara, as crianças, será que elas gostam de você? Crianças são tipo cachorros. Elas farejam essas coisas e sentem você. Perdendo o respeito que tem por si mesmo. Espera aí, espera um pouquinho. Não acredita nisso não. As crianças não respeitam ninguém, tá? Mas o lance dos cães é verdade. É assustador. Calma, gente. Querido, você tem que dar um jeito de arrumar logo isso. Está fugindo do controle. Eu não falei? Olha, eu quero... Vai lá. Bate o pé. Não, 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 cala a boca. Como é que é? O que disse? Nada, nada. Está tranquilo, pegou. Você faz ideia de como é difícil achar uma mulher como a Maria? Eu amo ela. E os pestinhas também. Tá, tá, eles me cansam, tá bom. Mas eu amo eles e eu vou transar com a Maria de novo. Nem que isso custe 12 sessões de 300 dólares. Está tudo bem. Isso, falou como um homem de verdade. Obrigado. Podia até ser pior. Ela não te mandou fazer uma vasectomia, né? Ah, me desculpa, amor. Já estou indo, tá bom? E esse foi o Papo Esportivo. Na semana que vem, esportes. Espero. Eu vou conseguir. É a vida. Bem-vindo à meia-idade. Pronto. Dormiram. É. Finalmente, não é? Nosso Nathan é muito forte. Tipo, um super-herói de tão forte. Ele vai mudar com o tempo. O Tyler era igualzinho. O Tyler nunca foi tão forte, sabe? Tem homens adultos que não são tão fortes. Isso vai ajudar. Já estou melhor. A gente vai dar conta, não vai? Da terapia? Eu não sei. Consegue não falar de sexo por, tipo, dois segundos? Sim. Eu acho que sim. Nós temos três filhos. O que é uma terapia? Não, vai ser mole. Tem razão. Somos profissionais nessa coisa de vida. Não acha? Mas eu tenho que falar que doze sessões não é... Não é só uma terapia. Também achei exagerado. E uma terapeuta não precisa mandar a gente comer fora. Não? Claro que não. Mas por que a gente não sai mais pra namorar? Eu não sei. Eu tenho certeza que depois de duas ou três sessões, ela vai liberar a gente. Três é perfeito. Uma pra cada filho. Por que ela precisa de doze sessões? Talvez pra pagar por uma cirurgia que conserte aquela cara horrível. Com todo esse dinheiro, dá até pra consertar seu carro. Sabe? Ou dar entrada numa... Ah, então, meu amor, eu adoraria consertar o carro, sabe? Deixar ele nos trinques de novo. Seria legal. Que bom que a gente tá pensando igual. Vamos ficar bem, amor. É. Com certeza. Vocês dois tiveram um progresso realmente incrível. Deviam ficar orgulhosos de si mesmos. É, acho que nas duas últimas semanas a gente conversou sobre outras coisas que não sejam as crianças. É, é verdade. E a gente assistiu aos primeiros dois filmes de adulto em sei lá quanto tempo. E foi no cinema, hein? À noite. Uau, que ótimo. E como se sentem? A gente tá bem. Acho que a gente tá no caminho certo, né? É, a gente tá se saindo muito bem, sabe? Tirando a parte do... Aquela parte... Sexo? Não se preocupe. Com mais algumas sessões, vocês vão ficar bem. Não, não, não. A gente tá muito bem, sabe? A gente tá bem. A gente conseguiu chegar a uma intimidade emocional e até se comunicou. E eu tô feliz. E foram só três sessões. É, graças a senhora, que é uma ótima terrapta. Terapeuta. Uma grande terapeuta. E você também nos deu conselhos muito bons. E aqueles panfletos que nos deu foram... É, muito informativos e coloridos. Bonitos. E mesmo assim, vocês têm certeza de que não querem fazer as doze sessões? Tem muito mais coisas pra gente melhorar. Eu tenho mais alguns panfletos e algumas aulas que sempre recomendo. Eu também escrevi um livro. Quase publiquei. Então, vocês deviam me escutar. Não por 300 dólares a hora. O que disse? Oi? Você é maluco. Ah, se for pra gastar presentão, vai ter que ser com você. Eu, um frasco de óleo de bebê, algumas velas. Me convenceu quando falou do óleo. Vamos. Eu não disse, seus idiotas. Eu disse que ia conseguir e consegui. Eu vou transar. E depois de três sessões. Tá, mas custou quase mil dólares. Nada vai me deixar chateado hoje, tá bom, Phil? Nem mesmo você. Eu ainda me lembro da minha primeira transa pós-terapia. Foi uma delícia. Caramba, eu não transo há tanto tempo. Tomara que eu não me esqueça de nada. Sabe como é que é? Sabe que acabou de agorar tudo, né? O quê? Não, claro que não. Eu não agorei nada, não. Isso não é algo agourável. A situação tá inagourável. É, na verdade, você agourou de novo. Ferrou. Caros ouvintes, na semana que vem, nós voltamos com esportes. Eu prometo. Agora somos só nós dois. Isso. Deixa que eu tire o seu atalho. Isso, eu te ajudo. Por cima, vem por cima mesmo. É assim? Espera, espera, espera. Me ajuda. Espera. Espera, espera, eu tenho que te contar uma coisa. Não, 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 pera, pera. É sério, é sério. Não, não, não. Agora não, por favor. É importante, é importante. Dá pra ser daqui a pouco? Olha, eu não tô mais tomando pílula. Oi? O quê? Como é que é? Como assim? Bom, lembra que eu tava meio mal-humorada? O médico falou que podia ser pílula. Ela falou pra eu parar de tomar e, na verdade, sugeriu que você... Não, 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 o que a gente faz agora? Você não tem nenhuma camisinha? Tenho. É? Tenho sim. Vai pegar. Espera. Fica aqui. Cadê? 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 Fica aqui perto, Alan. Fica lá perto. São longuinho, são longuinho, são longuinho. Se eu achar camisinha, eu vou dar três pulinhos. Cadê? 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 Achei. Achei. Ai, meu Deus. Pronto. Ela não tá vencida. Não, 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 fica tranquila, deixa comigo. Ótimo. Tá novinha. Essas coisas existem até um apocalipse zumbi. Quer ajuda? Prontinho. Conseguiu aí? Como é que é isso aqui? Tem certeza? Peraí, só um pouquinho, peraí, deixa eu ver. Você não... Não, não precisa. Dá ela pra mim. Por que ela não tá desenrolando? É do outro lado, tem que virar, é porque tá ao contrário. Me ajuda. Peraí, peraí. Isso aí. Não mexe, peraí, peraí. Tá doceira. Calma. Consegui, consegui. Isso. Eu te amo. Eu também te amo. Espera um pouquinho, tá meio torto aqui. O quê? Agora sim. Melhorou? Droga. Droga. Ai, o que foi? Acho que estourou. O quê? Não, 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 não. Por favor. Não, por favor. Eu tiro antes, eu tiro antes, eu juro. Você nunca tira antes, querido. Falta só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Foi assim que tivemos o Nathan e a Lucy. Quer ter mais um? Relaxa. Tá tudo bem, amor. Calma, deita aqui comigo. Vamos entrar e ficar de conchinha. Tá tudo bem. Relaxa. O quê? Não, não, não. Espera um pouquinho. O que foi? Espera um pouquinho. O quê? Eu sei que eu tenho mais uma. Eu comprei faz um tempinho. Alan, para de loucura. Eu sei onde tá, eu sei onde tá. Eu já tô vendo. Eu tô visualizando, eu tô visualizando. Ela... Ela é roxa. Ela é roxa. Não, é azul, é azul, é azul. Tá no criado mudo. Tá no criado mudo. Espera só um pouquinho. A gente pode tentar de novo amanhã. Não, não, não. Não, amanhã não, meu amor. Hoje, hoje, hoje. Não tá com sono? Não. Não é possível. Não, não, não. Cadê ela? Tava aqui, tava aqui. Tá na cômoda, tá na cômoda. Sabe, na verdade, o médico falou pra gente pensar em jeitos mais permanentes de não ter filhos. O quê? Não, 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 não. Não, não. Você não vai ligar as trompas, tá? Já chega de cirurgias pra nós. Não, não é isso. Na verdade, ele sugeriu uma coisa pra você. Você nunca, nunca pensou em fazer vasectomia? Pelo que falaram, é uma coisa bem rápida e não é muito dolorida. E não teria mais pílulas, nem hormônios, nem camisinhas. Do que você tá falando? Tá brincando comigo? Não, é uma coisa pra se pensar, né? Não é nada demais. Espera, dormiu? No momento, eu finalmente ia fazer sexo com a minha mulher. No outro, ela sugeriu que eu fizesse... Eu nem consigo falar em voz alta. É o agora, eu avisei. Ela deve ter sentido sua felicidade e instintivamente acabou com ela. Coisa de mulher. É, pelo menos você chegou perto. Eu fico feliz com qualquer coisa sexual. Faz pra te recompensar? Me conta a cara da minivan. Quantas vezes a Eve tá te recompensando com sexo? Cara, várias. Tipo, razoável. Qual mão não conta? Não tem nada de errado com usar as mãos. O que aconteceu? O que aconteceu? Quer dizer, a gente teve filhos porque se amava e porque a gente transava o tempo todo. Agora ela prefere dormir do que fazer sexo. Todas elas preferem dormir a fazer sexo ou mexer no celular, comer ou fazer um imposto de renda. Acontece com todo mundo. Mas uma varsectomia? Olha, isso é até meio meigo, pensando bem. Porque ela quer te manter por perto, mas sem o esperma. Meigo? Quer mesmo que ele vá pro hospital voluntariamente pra ser capado? Que tipo de amigo é você, Jason? Não podemos aceitar. Ninguém pode mexer nas nossas bolas. Phil, na verdade eles não arrancam nada fora. Mas e se arrancarem? Você tá imaginando que eles vão pegar um machado e cortar elas fora? Eu tô imaginando o pior, cara. O que que tem de almoço? O que que tem de almoço? Eu fiz um sanduíche gostoso pra vocês e coloquei bastante queijo saudável, tá bom? Mas sem arma, tá? Sem arma. Chega de arma. Vai ser maçã. Não, não, não. Seu almoço vai ser saudável, tá bom? Crianças, a gente tá atrasado. Vamos logo. Ai, obrigada, amor. Até que foi legal ontem, né? Não esqueça as mochilas. Fecha a geladeira. Muito obrigada. Pegue as mochilas e vamos. Mas eu não quero ir no carro do papai. Nem eu. Ele é velho. Tá bom. Vocês podem ir comigo, mas tem que ser agora, tá? A gente já tá atrasado. Vamos. O carro do papai é bem legal. Não tem nada de errado, tá bom? Ele é nojento. Vem. Tá na hora. Tá bom. Cadê minha chave? É isso aí, gente. Lucy, deixa seu irmão entrar primeiro, tá? Vamos nessa, Tyler. Você veio comigo, né? Tchau, Tyler. Eu te amo. Até mais. Maravilha, carinha. Tá de cinto, né? Muito bem. Legal. Pronto. Vamos lá. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. Amor, por que não vai testar outro carro enquanto o seu tá arrumando, hein? Só pra ver. Não, não quebrou, não. É só um probleminha no... Oh, agora sim. O papai conseguiu. É isso aí. Parabéns, papai. Beleza. Obrigado por acreditarem em mim, viu? Tchau. Tchau, Tyler. Eu quero uma minivan. Ah, olha só. Que maravilha. Você chegou são e salvo e nem tá tão atrasado. É claro que eu não vou comprar uma minivan de jeito nenhum. E também não vou fazer. Vai, se é que tá... Ah, eu já fui na terapeuta com ela. O que que eu ganhei com isso? Não desiste, pai. Oi, como é que é, carinha? O que? Eu não entendi. O que que você disse? Olha, eu não ligo pra porcaria do carro, tá? Mas, olha pra você. Você não se barbeia há dias. Você não dorme. Você fala sozinho. É claro que eu não falo sozinho. Falo, carinha. Para de me chamar de carinha. Meu nome é Tyler. Pai, aconteceu algo com você. Sua motivação e sua autoestima tão péssimas. Você não é mais o mesmo de antes. O Nathan e a Lucy te acham um cara bem estranho. Tipo, muito estranho. Então, olha, não desiste. Tá bom. Ô, tchau. Tenha um bom dia. Mas, Jesus. Que meleca. O que é isso? Será que eu tô ficando louco? Eu vou fazer um grande favor pra você e pra Maria, já que... Vocês dois vêm aqui há anos. Valeu, obrigado. As peças vão dar um total de 500 dólares. Tudo bem. 500 é meio caro, mas se tem conserto, maravilha. Não, não, não. Eu vou desmontar o seu carro, vender as peças, vou dar 500 dólares pra você e você vai embora. Não, não. De jeito nenhum, não. Eu não quero isso. Eu só quero consertar o carro. Eu gosto dele. Alan, eu sempre te falei a verdade, não é? Esse carro é uma porcaria. Não tá na hora de pensar numa minivan? Como é que é? A Maria ligou pra você, então? Ah, é sério? É sério isso? Qual é? Eu não acredito que ela fez isso. Não é tão ruim. A minha mulher tem uma minivan e, olha, tem muito espaço. É? Você dirige ela? Você sai de minivan pela cidade? O que foi? Ah lá, ele tá rindo do quê? Alan, meu amigo. Minivan é legal. Ainda mais pra um cara como você. Como assim um cara como eu? O que você tá querendo dizer? Esse carro tá morrendo. Você vai acabar com uma minivan em algum momento. Pra que resistir? Olha, por favor... Eu quero que você conserte esse carro, tá bom? Por favor. Se eu for consertar, não tem garantia. Ai. Billy, conserta essa droga. Ela é amiga do seu mecânico agora. Ela passou do limite, irmão. Que limite? Com elas não tem limites. Com a gente, é só o que tem. Então o que eu faço? É complicado. Ela tá te atacando de três jeitos. Minivan, vasectomia e sexo. Ela é esperta. É muito esperta. É, ela é um gênio, cara. É, e você não vai vencer as três batalhas. Na verdade, não vai vencer nem duas. Vai ter que escolher uma. Eu ficaria com o carro. Não, com as bolas. Droga. Qual é a do sexo mesmo? Ah, qual é? Fala sério, fala sério. Isso não tá certo. Isso não deveria ser assim. Sabia que ela já recrutou a Eve? Sabe aquele almoço que vamos fazer no sábado? Não, aquele almoço... Precisa de um plano. Você tem que se focar na minivan e deixar o lance da vasectomia de lado por um tempo. Não, Phil, isso é impossível. Espera aí. Alan, ouvintes, repitam depois de mim. Eu sou um homem diferente do Jason e eu não vou comprar uma minivan. Eu não quero escolher. Vou continuar forte e vou resistir. Vai, irmão, fala aí. Tem que botar pra fora. Calma, é assim mesmo, viu? Mesmo, mesmo. Mas é uma coisa que eu não entendo. Ai, fiquem firmes, já. Tá quase acabando. É, talvez a gente escape. Sorriam, pareçam felizes. Na pior das hipóteses, embebeda a elas. Tem mais sangria na cozinha, né? Sangria é o que não falta, tá? Pareçam felizes, sabe? Vamos conseguir. Tem que acontecer aí, mas com calma. Vai dar certo, viu? Calma, deixa comigo, Alan. Ei, Alan. Eu fiquei sabendo que estão procurando um carro novo. Ah, não. O meu carro já tá na oficina. Eles vão consertar, mas ele funciona bem, na verdade. Ah, eu achei que... Mas é temporário, não é, amor? Não dá pra consertar ele. Eles vão consertar. Por que não compro uma minivan? Tem bastante espaço. O Jason adora a nossa, não é? É, ela é legal. Ah, e a gente tá pensando em pegar uma também, não é, amor? Viu? Devia fazer um test drive. Seria legal, adoraria com você, amor. É, seria, seria. Mas é que eu tô sem tempo agora, mas... Ah, você tem um tempinho. Fica firme, irmão. Não tem. Phil, é sério? O quê? É só um carro, Phil. Por que vocês têm esse medo infantil de perder a masculinidade? Infantil? Eu só não quero que meu amigo acabe que nem o Capitão Minivan. Chega, para, chega. Isso foi totalmente desnecessário, Phil. É, ele tá brincando. Não, ele não quis dizer nada com isso. Não, olha, não. Eu sei que vocês acham que o Jason é menos homem. Só porque ele é um ótimo pai e marido. Eu sei disso. Ele contou que vocês homens... Ah, não, 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 não. Eu não contei. É mentira. Contou sim. Eve, a única coisa que eu fiz foi mostrar que você mantém ele no cabresto. Esse cara aí é tão infeliz que ele nem sabe... O Jason não é infeliz. Você não é infeliz. Não mesmo, Jason. Você é um ótimo pai e você sabe disso. Vamos falar do acampamento que as crianças vão no verão? Porque é incrível. Não, para a sua informação, o Jason é extremamente feliz. Ele não tá nem um pouco confuso com a masculinidade como vocês. Na verdade, ele é tão confiante que fez uma vasectomia e é muito mais homem do que vocês dois. Uau. Sério? Você... Você fez o quê, cara? Você fez vasectomia e... E somos mais felizes agora. Eu vou ver se as crianças estão bem. Eu já volto. Não, não. Não tem que ter vergonha. Essa é a coisa mais cruel que eu já ouvi. Por quê? Porque ele agiu como um homem, fez uma coisa para ajudar como ele podia, Phil. Para mim, isso é um gesto muito romântico. De verdade. Você faria isso por nós, né, amor? A gente tava conversando... Discutindo... Phil, você queria isso pela Daisy? Se ela te pedisse e se fosse importante? Jamais. Eu não deixo me cortar ela embaixo por nada no mundo. Depois de tudo que eu fiz por você, é sério? Ah, meu amor, não começa, vai. Uau. Olha, eu acho que o maior problema é que nenhum de vocês faz a mínima ideia de como uma mulher cháfre. Você tem razão. Eu adoraria ver um de vocês sangrar pelo pênis sete dias por mês para ver se vocês iam reclamar da TPS. Peraí, tem mais, e quanto a amamentar? Eles falam assim, ah, é muito natural. É ótimo. Mas vocês não tiveram que chorar até dormir toda noite, porque o seu bebezinho deixou seus mamilos em carne viva e os mamilos incham e infeccionam. É horrível. E além do mais, a gente nem falou ainda do parto natural. Escuta, Phil, pede desculpa pra ela, tá? Eu passei nove meses vomitando duas vezes por dia pelo pênis. Foram 36 horas de trabalho de parto e uma laceração vaginal de quarto grau. Vocês sabem o que é quarto grau de laceração? Não. Quer dizer que eu fui rasgada da vagina até o meu traseiro. Meu traseiro todo. Vocês escutaram? Sabe quantos pontos deram lá embaixo? Vocês sabem como era aterrorizante fazer o número dois? Além disso, eu tinha que passar um creme toda vez que eu ficava nervosa. Seus fracotes covardes estão surtando por causa de uma vasectomia sem bisturi que só dura vinte minutos. Uma coisa tão simples que nem usa bisturi. A Ivy prometeu pra mim que nunca iria... Não. Só... Não. A Maria vai voltar a falar sobre isso. Alain, eu sinto muito, mas olha, não foi tão ruim. Eu só... Eu já disse. Não. A gente foi derrotado hoje, mas... Alain, a batalha ainda não acabou. Eu não quero ir pra casa. O almoço foi meio intenso. Não foi? Foi. Eu sinto muito por isso. Você não é como o Phil? Ou o Jason? É sério? De verdade? Mas é claro, querido. Sabe, eu entendo. Nunca na minha vida eu pensei que chegaria a cogitar ter uma minivan. Obrigado. Obrigado. É sério, meu amor. Muito obrigado. Eu fiquei pensando assim, sabe? Uma minivan? Que coisa de velho, sabe? Porque... Vamos comprar essa porcaria pra quê? A gente... Nós somos jovens. Somos descolados. Somos divertidos. A gente até fala gíria. É. Mas... O quê? Não, amor, você sabe. Não. O quê? Bom... Eu não posso voltar a tomar pílula e odeio usar camisinha tanto quanto você. Não seria legal se desse pra gente ser mais espontâneo? Se desse pra transar a qualquer hora? Em qualquer lugar? A qualquer hora? Eu tava pensando... A gente podia deixar toda essa história de minivan de lado e comprar uma daquelas SUVs pra você. Elas têm tanto espaço quanto uma minivan, né? É sério mesmo? É. Oh, meu Deus. Ah, é? Tá bom, então... Eu vou ligar pro médico amanhã de manhã... Pra... Pra... Pelo menos... Fazer uma consulta, tá? É, acho essa uma ideia muito boa. Talvez a gente possa começar... Assim, um pouco mais espontâneo agora. O que você acha? Tá de sacanagem? Tô cansada. Papai, posso tomar um pouco de água? Pai, conta uma historinha pra mim. Me falem, mas é pra falar sem dó onde eu errei. O que foi que eu fiz pra merecer isso? Alan, volta pro assunto. É dia de esportes. Ah, você teve filhos. Vamos falar das formações. E se casou. E ninguém forçou você a fazer isso. Pô, a gente tem um seguidor novo. Vamos segurar ele. Eu amo os meus filhos. Eu também amo os meus. Eu também amo os meus. Apesar de o meu mais novinho ficar me encarando de um jeito estranho às vezes, é assustador. Você vai ter que editar isso. Eu não vou tomar outra bronca por sua causa. O que que é? Elas não escutam isso. É. Bom, a Maria propôs uma coisa ontem à noite. É... Tipo um tratado de paz, sabe? Nada de minivan e sexo a qualquer hora. Mas em troca de... Faz um contrato escrito e manda ela assinar antes que ela mude de ideia. Tá maluco? Cala a boca. Não, porque eu não aceitaria. Eu já perdi tudo que eu tinha mesmo. O que é uma vasectomia pra alguém que já tá totalmente ferrado? Nada, é só uma vasectomia. Elas dizem que vão considerar a ideia de comprar um SUV, mas nunca é verdade. Elas falam que vai rolar mais sexo, mas nunca é verdade. Alan, resiste. A proposta é incrível. Aceita. Quieto. Isso é muito confuso, muito, muito confuso. Não é não, é super simples. Hora do show. Encosta aí na cadeira e põe os pés nos apoios, amigão. Vai, cara. Eu já vi de tudo. Tá. Vamos ver. Aí estão elas. E são duas. É bom saber. Macias. Pequenas. Boas. Tá. Pode sentar. Certo. Tava tudo bem no exame de urina. Você tá acima do peso, mas quem não está atualmente? O médico da sua família enviou seus exames de sangue. Eles estão normais para um homem da sua idade que não se exercita. Parabéns. Você é um candidato totalmente normal para uma vasectomia. Que ótimo. Que bom pra mim. Ah, não. Mais um chorão. Oi, como é que é? Por que é que você veio? Foi a patroa? Ela te forçou a vir aqui? Não. Do que o senhor tá falando? Eu... 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 Eu quis vir. Foi escolha minha. Tem muitos homens que vêm contra a vontade? Tá com medo, Alan? Quer que eu invente uma história idiota dizendo que você não pode fazer o procedimento? Faria isso por mim? Claro que não. Seria antiética. Eu nunca faria isso. Não foi o que eu... O que eu quis dizer aqui. Eu entrei na internet e... Eu vi que é um procedimento relativamente seguro, mas em alguns casos... Nunca confie na internet. Nunca. Olha, vasectomia não é castração. Você não vai perder as bolas. O seu pênis e seu sêmen vão continuar com o visual e sim, até com o gosto que eles sempre tiveram. É praticamente indolor. E eu garanto que depois disso você vai continuar cheio de tesão. Além de não poder engravidar sua mulher, nada vai mudar. Exceto que você vai mostrar que é um cachorrinho ridículo que sempre faz o que a sua mulher manda. O quê? O que você disse? Eu disse que a recuperação leva uma semana e além de pôr gelo... Não, 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 antes disso. O que você disse antes disso? Que medo, hein? O que houve? Eu acho que sei o que houve. Sabe? Vem. Eu atendo homens como você o tempo todo. O que você quer dizer com homens como eu? Homens casados entre trinta e poucos e quarenta e poucos. Com filhos, casas e responsabilidades. Um pouco ou muito descontentes com a vida. Homens como você. Mas eu amo minha mulher e os meus filhos. Não tem nada a ver com eles. Na verdade, não tem nada a ver com a vasectomia. Sinceramente, Alan, eu termino em quinze minutos cravados. Mas o problema é você. Os seus sonhos e as suas fantasias. É, eu tenho algumas fantasias. Mas não é nada de pervertido. Quando eu pegar a minha tesoura cirúrgica e cortar seus canais diferentes, todas essas fantasias totalmente reais que você acha que ainda vai realizar, já eram. Vai ser só você. E a vida extremamente entediante que você construiu. Tá, mas é tudo reversível, né? Então... Deixa eu adivinhar. Ei, o que acontece se daqui a um ano eu conhecer alguma modelo de revista, ela ficar totalmente apaixonada por mim e quiser um filho meu? Não. A reversão não é uma opção. A taxa de sucesso é inconsistente. Alan, a vasectomia é para sempre. Obrigado, doutor Ken. Isso tudo ajudou pra caramba. E o senhor passou pelas mesmas coisas? De jeito nenhum. Eu sou solteiro. Eu, credo, odeio crianças. Mas eu tô me mantendo inteiro, entendeu? Claro, entendo. Acho que elas percebem. Mulheres têm um desejo natural de encontrar o garanhão mais poderoso e deixar que ele acabe com elas. Até mesmo as casadas. Ah, tá bom. Então, o senhor tá dizendo pra que eu não faça a vasectomia, não é? Você tá me escutando? Ou não? Nós somos diferentes. Não tenta comparar. O que você tem que fazer é tentar lidar com seus medos e aceitar a sua vidinha de casado que é triste e entediante. Ou não? Tá bom. Eu vou marcar a sua vasectomia pra... segunda que vem. Pra segunda? Segunda? Já? É, pra patroa não te encher. Tem uma semana pra decidir. Mesmo assim, enche o freezer de ervilhas congeladas. É ótimo pro inchaço. Espera aí, gente. Tá, tá, tá. Mas toma cuidado. Cuidado aí, hein. Não faz isso. Não faz isso. Não pulem no sofá. Para, para, para. Não é pra pular no sofá. Não pula mais, tá bom? Eu vou colocar um filme pra você. Oh, Alan. Parem. Parem com isso. Parem. Não fica parado aí, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Se os pestinhas não virem a gente, a gente não tá aqui. Ah, não. Vai precisar de algo mais forte que isso. Vai ser uma longa noite sem as mamães. E aí, Alan? Curtindo as bolas antes de perder elas? Tinha que contar, né? Oh, ai, você deve achar legal ter uma vagina, né, Jason? Ah, eu já pedi desculpa. Dá um tempo. Eu vou cuidar dos filhos de todos vocês. Não, pedir desculpa não adianta. Você violou o código. Elas vão falar disso tomando Cosmopolitan hoje. O Alan foi o começo. Nós somos os próximos. Pessoal, pessoal, espera, espera. Na verdade, eu já tô mais tranquilo com tudo isso. O Dr. Ken é um cara legal. Seu urologista? É, mas ele é mais do que isso, sabe? Ele é... A vasectomia não serve só pra acabar com o nosso esperma. Serve pra matar nossos sonhos. Sabe, mas de um jeito bom. Ou não. Ela serve pra mostrar quem somos como homens. Ouviu o que disse? O Dr. Ken não me ajudou em nada. Eu ainda tô bem confuso. Alan, para. Vai fazer a vasectomia ou não? Não faz isso, não. Pelo nosso bem. Não seja como o Jason. Ah, não é nada demais. Aposto que gostou do médico mexendo no seu amiguinho. Deve ter sido a melhor coisa que rolou em meses. Como consegue se olhar no espelho? Ai, meu Deus. E daí, o que que é? Vocês querem mais filhos? É isso? Você quer o terceiro filho, Phil? Quer o quarto filho, Alan? Escutem, não dói nada. E não deixa nem cicatriz. Eu vou mostrar. Se você tirasse a bermuda, eu juro que eu... Ah. Você tem um vídeo da sua vasectomia? Tem, mas eu não sei por que não tá rodando. O celular tá conectado à TV. Ai, essa não. Não, 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 não. Não, não olha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não olha. Cadê? 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 Não olha. Não olha, Sam. Pronto. Calma. Ai, meu Deus. Ainda tá passando. Vou tentar de novo. Foi mal. Desculpa. Onde eu perco isso? Anda. Pronto. Ninguém pode contar pras mamães, tá? Não contem isso pras mamães. Quem tá fim de biscoito? Eu tenho uma noite no mês pra me divertir com as minhas amigas, sem as crianças. E em menos de uma hora o telefone toca. Uma hora, Alan. Me desculpa. Você desmaiou mesmo? Isso mesmo. Ria do seu marido. Manda ver. E eu que achei que já tinha sido humilhado o bastante. Quem tem um vídeo da própria vasectomia? O que ele faz? Ele senta e vê o vídeo de vez em quando pra lembrar dos bons tempos? Homens são esquisitos. Amor. Me desculpa. Escuta. Eu vi o procedimento no calendário. E eu tô orgulhosa de você. Achei que você não ia ter coragem. Mas tá escrito a lápis. Dá pra cancelar a qualquer momento. Eu sei. Mas você não vai cancelar, vai? Você não é como aqueles outros pais. Sabe como isso é importante pra mim? Ah, jura? É. Ah, eu não sabia disso. Me diz direitinho como é que é importante pra você. O que é importante pra mim, papai? Oi! E aí, filhão? Ah, então tá bom. A gangue toda tá aqui agora. Você é muito estranho, pai. Mamãe, posso dormir com você? Pode sim. Posso dormir com você também? Isso. Eu não consigo dormir na minha cama. Embaixo da coberta. Pai, dá um espacinho. Vai pra lá. Tá todo mundo confortável? Eu tô, mãe. Tem espaço pra todo mundo? Não, ainda tá apertado. Eu adoro sua cama. Querida, apaga a luz. Hum. A que tipo de homem eu sou? Hora do show. Eu digo que tipo de homem você. Você, Alan, é um saco de cara. Definido apenas pelo propósito que tem para a sua família. Você não é mais uma pessoa. Você não é mais um ser sexual. Mas eu quero ser um ser sexual. E também quero ser uma pessoa. Você é o que algumas mulheres gostam de chamar de homem evoluído. Em outras palavras, completamente destituído de tudo normalmente associado ao sexo masculino. Força, virilidade, poder. Ô, Alan, por acaso você raspou as bolas? Mas era pra ter raspado? É... Droga! Parece uma porcaria de púdol lá embaixo. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Era mesmo pra eu ter raspado as bolas? Isso é de menos, Alan. Você se lembrou de tomar os seus analgésicos? O senhor me falou que ia ser praticamente indolor. Falei? Aquilo finalmente aconteceu comigo. Agora eu compreendo o que todos querem dizer quando falam do tal momento de clareza. Foi uma experiência extracorpórea. Eu consegui me ver. Eu vi minha vida. E vi o meu... Meu futuro. E tudo que eu conseguia me perguntar era... Por que todos nós sempre continuamos andando por esse caminho pré-determinado? Por que é que continuamos comendo e bebendo e dormindo? E levando as crianças pra escola e pra brincar e... Ficamos sem fazer amor com as nossas mulheres. Por quê? É isso aí, queridos ouvintes. Eu acredito que todos podem entender a complexidade deste momento. Isso é o que acontece quando se força um homem adulto a cortar as próprias bolas. Olha aqui. Só pra reforçar, não tem nenhum corte de bolas no procedimento. Quietinho aí. Você não tem direito de me interromper agora, tá legal? Você perdeu toda a moral. Não fala nada. É que as crianças estavam vendo vídeos de gatos e o celular ficou conectado à TV. Mas eu não sabia, cara. Sabe o que a Deise falou pra mim? Que é que as crianças façam terapia. Onde é que ele vai? Pega, pega! Anda logo, sua lata velha, sua porcaria de lata velha, idiota, filha de uma vaca de lagoa. Ou é? Vai, carro do inferno! Liga! Eu te avisei. Agora ferrou de vez, amigo. Não sei nem o que fazer com esse carro. Só tenta dar um jeito, tá bom? Só tenta. Eu acho que eu consigo convencer a minha mulher a me deixar comprar um SUV, mas eu preciso de um minutinho. Eu te entendo, cara. Fica calmo. Agora eu tenho que ligar pra Maria, tirar ela do trabalho, pra ela pegar o Tyler no clube, o Nathan na casa do amigo. Eu nem sei onde a Lucy está. Quer o carro emprestado? Quero. Você tem algum? É claro que eu tenho, meu amigo. Eu peguei o documento dele ontem. Um idiota não pagou a conta, então eu peguei o carro dele. Que máquina! Não, não, não. Encosta nesse. Esse é o meu carro. Eu te empresto aquele. Não, não, não. Isso aqui é uma minivan. Isso é um clássico agora. Tá, mas e aquele lá? Não pode ser... Aquele lá. Não, aquele carro é de um cliente. Esse é o que eu empresto. Mas... Olha, eu sei que não é um SUV que você quer, mas ele anda. Eu não quero, não, não, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Quer ligar pra sua mulher e pedir pra ela vir te pegar? Não, não. Eu vou pegar a chave. Que porcaria. Lá tá velha, desgraçada. Eu não vou. Não vou andar numa minivan, não vou. Eu tenho um jipe. Um homem anda de jipe. Por favor, não olha pra mim. Por favor, não olha pra mim. A minha voz tá mudando? Jesus. A minha voz. Vai se ferrar. Você é idiota. Olha pra frente, olha pra frente. Ai, meu Deus do céu, não. Ai, claro. Só me faltava essa. Pai, essa droga é sua minivan? Eu sei, eu sei, eu sei, tá bom? Eu, eu... Olha, entra, entra, vamos, vamos? Não, de jeito nenhum. O quê? Entra, entra logo no carro. Você acha que eu gosto disso? Olha aqui. A vida é horrível às vezes, sabia? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. Só entra no carro. A mamãe sabe disso? Você já tá fazendo perguntas demais. Pode parar, por favor. Só entra no carro, tá bom? Droga! Desculpa, desculpa. Desculpa, cara, desculpa. Foi mal, desculpa. Desculpa. É que isso... Isso é uma porca. Alan, você tá bem? Eu preciso de um drink. Toma. Manda ver. Isso aqui é mais um? Eu posso pegar outra garrafa, se quiser. Não, não. Eu tô bem. Eles sabem por que que eu tô bem? Porque eu vi a minha vida pelo outro lado. Ih, ferrou. É sério. Eu percebi uma coisa. Não tem como a minha vida ficar pior. Parou. Não fala isso. Não fala isso, não. Não, não. Daqui uma semana eu vou fazer uma vasectomia que eu não quero. E aí tudo vai ficar melhor. Talvez as mulheres tenham razão. Sabe? Talvez cortar o saco seja o mínimo que podemos fazer. As mulheres fazem o mais difícil. O que é que a gente faz? Só ficamos com tesão o tempo todo. Fio, ele não tá melhorando. Será que é bom ligar pra alguém? Pra quem? Pra Maria? Pra terapeuta? Sabem de uma coisa? Eu acho que é hora da gente finalmente começar a fazer a nossa parte. Talvez assim a gente transasse muito mais. Agora, se me dão licença, eu tenho que ir a uma festinha de princesa. Nossa. Homens são burros. Nós ferramos tudo. Nossa. Tem mesmo uma festinha de princesa, né? Que rosa, pai? Ah, oi, mãe. Oi, mamãe. Não quis usar cor de rosa hoje? É bom ver outros pais participando. Não tivemos escolha depois do que o idiota do Jason fez. Cadê a bebida? Ah, não tem nada de álcool. É. O quê? Limonada orgânica e biscoito sem glúten. Dan, tá uma delícia, hein? Que tipo de festa de princesa é esta? Do tipo idiota. É, do pior tipo. Papai, eu quero uma varinha. Eu quero uma varinha. Tá, eu tô olhando. Tá, vai lá, vai lá. Pega a varinha. Epa! O que a gente vai fazer? A gente tava falando disso e tem um plano B. Plano B, eu tô dentro. Vamos castigar esses pestinhos. Sair pra brincar nunca mais. Eles vão ficar loucos em menos de um mês. Eu adorei essa ideia, pais. Se a vida te der limões orgânicos, batiza eles. Agora fica bom. É, e quem faz uma festa sem nenhuma bebida? Imbecis. Ah, olha quem tá vindo pra cá. Ah, achei vocês. Festinha ótima essa, hein? Eu tô começando a surtar, gente. Aquilo lá dentro vai acabar virando um problemão se vocês não me ajudarem. As atrizes que eu contratei pra fazer as princesas estão atrasadas. E a Suzy vai ficar louca se eu não fizer algo pra animar a festinha dela. Eu pensei em colocar uma música pra gente dançar um pouquinho. Tipo antigamente. Eu nunca gostei de você. Não fala assim. Alan, só você pode me ajudar. Por favor, me salva. Vamos animar essa festinha, Dan. Ai, eu sabia que podia contar com você. Vamos lá, cara. Vamos ser homens juntos. Valeu mesmo. Eu tô te devendo uma. Eu fico feliz por poder ajudar, Dan. Sabe, esses tempos eu comecei a ver coisas com muito mais clareza. Eu tinha um monte de medos inexplicáveis. Ah, é? É. Antes, eu pensava que ser marido e pai não era o bastante. Que precisava de um tipo de rota de fuga. Mas, eu não preciso mais disso. E você também não. Isso, bem aqui, somos nós. A gente devia aceitar. Fecha o meu zíper. Tá, eu fecho. A gente tá vestido de quê, afinal? Ah, não faço ideia. Deve ser de algum personagem idiota que a Suzy gosta. Ou a gente usava isso, ou o vestido de princesa. Olha, cara. Eu amo a Suzy. E eu faria qualquer coisa por ela, sabe? Não vai ser a gente que vai estragar tudo. A música já tá pronta. E eu acho que a música acerta. Vamos mostrar como se agita uma festa. Vamos lá. É isso aí. E aí, criançada, vem aqui. Olha quem chegou. E ele é melhor que uma princesa. É o Gero e o Prango. É muito melhor que uma festa de princesa. Não é, criançada? Olha a cara dela. É, eu sei. Eles adoraram. Eles estão felizes. Olha só. A dança não é assim. Fala nem a música acerta. Quem é você? Você é ruim. Cadê as princesas? Mas que droga. Mas quem vai um prango? Tá muito quente aqui dentro. Qual o problema com vocês? Vocês são um bando de ingratos. Filhos de uma mãe ingrata. Isso sim. Vocês não sabem como é difícil. Não sabem como é aqui dentro. O que mais vocês querem de mim? Festa-se, princesa. São onde os pais vão pra morrer. Vai da prango no jantar. O que aconteceu? Nossa, Alan. Isso que são bolas peludas. Eu vou lavar as mãos do senhor. É uma boa ideia. Mas fica tranquilo, Alan. Elas nem parecem mais com bolas de homem. Ah, isso é ótimo. Por que não raspa as minhas pernas, depila o meu traseiro e pinta as minhas unhas de rosa choque enquanto tá aí? Você não faz ideia do dia que eu tive. Eu não tenho mais medo disso. Que determinação, garoto. Quem são esses? Ah, você não sabia? Esse é um hospital universitário. São residentes do primeiro ano. Diga oi, alunos. Oi. É a primeira vasectomia deles. Estão empolgados. Ah, não, não. Mas não se preocupa, tá bom? Deixa eu ver. Porque eu vou ensinar tudo pra eles e vou ficar aqui caso eles não consigam controlar o sangramento. O quê? Doutor, quer não... Doutor, eu não tô encontrando. Não tá encontrando as bolas? O quê? Do que você tá falando? Elas não estão aí. O Alan, sinto muito. Isso nunca tinha acontecido. Elas devem ter se encolhido pra dentro do corpo. Qual é? Por que que isso tá acontecendo? Talvez pela falta de você. Isso não é hora de fazer piadas. Isso é uma emergência médica. A enfermeira vai pegar o alicate de pressão no meu carro. Como assim? Como assim? E vocês comecem a rezar. Eu vou tomar um drink. Volta! O senhor que concede bolas e tira bolas, dai bolas a esse homem. O senhor que concede bolas e tira bolas, dai bolas a esse homem. O senhor que concede bolas e tira bolas, dai bolas a esse homem. Pai, você tá surtando de novo? Não, linda. O papai não tá surtando de novo. Acho que ele tá morrendo. Pai, é melhor falar alguma coisa logo. Alan. Eu tô bem. Eu... Eu tô bem. Eu tô bem. Nunca estive melhor. Quer que eu atenda? Não. Não é pra atender. O idiota do Carter postou seu episódio na internet. O telefone não parou de tocar. Tem centenas de curtidas e uns comentários bem esquisitos. Papai me deixou com medo, mãe. Querida, a fantasia de frango era quente demais. Só isso, tá bom? Né, Alan? Garfos são estranhos. Tá bom. Talvez seja melhor adiar a vasectomia e talvez... Assim tudo volte ao normal aqui em casa. Eu acho que não tem como nada voltar ao normal. Crianças, vão pro quarto. Agora? Tá bom. O papai vai levar bronca. Vamos. Mas eu ainda tô comendo. Não importa, vamos. Mas eu ainda não tô satisfeita. Eu quero comer. Eu tenho os doces no meu quarto. Você tem comida? Eu quero. Me diz, qual é o seu problema, hein? Você faz ideia do que fez a gente aguentar hoje? E agora garfos? Garfos são engraçados. Ah, é só um garfo, Alan. Sabe, a terapeuta disse que a gente melhorou muito. Eu acho que isso é um karma por não termos terminado o tratamento. Eu te amo, mas eu não sei mais o que fazer. Eu tô perdido. Eu não sei mais nem quem eu sou. Eu tô até tentando descobrir, sabe? Mas eu olho ao meu redor e vejo o que temos. E eu fico me perguntando como é que eu cheguei até aqui. O que que aconteceu? A gente cresceu, Alan. Mas eu não quero mais crescer. Ótimo. Muito bom. É sério. Por que que a gente tem que fazer o que esperam que a gente faça? Por que que a gente não pode fazer o que queremos? Me fala. Por acaso, você é feliz? Querida. É, pelo jeito somos um casal normal agora. Bem comum. Sem nada especial. Um casal super chato. Nós não somos. Nós não somos chatos. A gente não é um casal comum. Ou é? É. Escuta, eu. Assisti aquele documentário sobre os Amish outro dia. Ah, o da nossa lista? Sei, sei. Eu também vi. É, isso. Tá na lista. De qualquer forma, antes deles se tornarem integrantes de verdade da sociedade Amish, eles têm que sair da sociedade e conhecer o mundo pra ver se a vida Amish é... é realmente o que eles querem. Isso chama... Rumispringa. Ah. Você quer que eu assista? Eu assisto hoje, se você quiser. Eu acho... que você precisa fazer um mini Rumispringa. Só pra tirar tudo isso da cabeça, essa dúvida. Ah, e depois quer que eu faça a vasectomia? Não se trata da droga da vasectomia. Para! Eu quero que você faça qualquer porcaria que tiver vontade. Pra ter certeza de que tá bem com essa vida. Tá? Então, faz o que você quiser. Fica à vontade. Eu vou... passar o fim de semana com as crianças da minha mãe. E aí, na segunda, a gente se vê. Mas, Arlan, você não é o cara na fantasia de frango. Fazer o que eu quiser. Como assim, o que eu quiser? Isso... É uma armadilha. Armadilha mais antiga de todas. Ah, faz o que você quiser. Ela tá te testando. Isso é uma clássica situação em que só dá pra perder. Você já deixou ir longe demais. Tem que encontrar a Maria agora e dizer que não precisa do mini Rumispringa. Que? Não, isso de jeito nenhum. Quer que ele caia nessa? Eu quero que ele perceba o que ela tá fazendo com ele. O que elas fazem com todos nós. Eu sei o que eu quero. Você não sabe nada. Eu devia te prender num quarto. Eu vou concordar com o Phil dessa vez, por causa das suas últimas escolhas. Não, eu quero confiar na minha mulher. Sabe, eu também quero o meu mini Rumispringa. Eu quero passar um fim de semana da minha vida sem ser um cara casado, como os outros, sabe? Eu não me lembro da época que não tinha festinhas, parquinhos e piniquinhos. O que vocês fariam se suas mulheres falassem que podiam fazer o que quisessem? O que fariam? Eu não vou negar que já sonhei com essa situação em várias ocasiões. Um filé de 50 dólares. Seguido por uma noite em um exclusivo freezer VIP de vodka. Strippers caros. Strippers safadas. Temos que ir com você. Sabe, pelo apoio emocional, tá? A Ivy já acha que você surtou, então essa é a desculpa perfeita. O que acham, ouvintes? É melhor acompanharmos o Alan em sua nobre busca pela iluminação? Ai, caramba, eles falaram sim. Todos os cinco falaram sim. Seis. São seis? Amigos, eu não sei. É o meu Rumispringa. O nome é grande demais pra ir sozinho, irmão. Tá bom, tá bom. Vai ser bom ter companhia aí hoje. Rumispringa! Rumispringa! Vamos lá! É cara! Vamos pra vovó. Lucy, deixa seu irmão entrar primeiro, tá? O papai vai morrer? O papai não vai morrer. Ele só tem que relaxar um pouquinho. Antes de cortarem o pipi dele? Todo mundo pro carro. Você também, doidinha. Na viagem, a gente pode falar de vasectomia? Melhor não, meu amor. Não! Pode ajudar a sua irmã a colocar o cinto? Eu não vou ajudar ela. Tô sozinho. Entrega especial confirmada. Vem pra cá. A Maria levou as crianças pra casa da mãe. Eu tô esperando uma entrega especial. Entra! Bem-vindos ao meu Rumispringa! Boa! A entrega é o que eu tô pensando que é. Por favor, me fala que não é. Eu admito que talvez tenha ostentado um pouquinho. Sério? Tenho bastante pra todo mundo. Ah, pera um pouquinho. A gente não chegou a definir o limite das nossas atividades, pessoal. E se a Ivy ficar sabendo de alguma coisa... Não tem limite. Como assim não tem? Não tem. Tá tudo liberado. Nosso amigo Alan tem dois dias mágicos pra fazer qualquer coisa que ele queira. E você e eu vamos ser os amigos que devemos ser Jason. E vamos apoiá-lo, mesmo que ele queira algo muito depravado. A entrega deve estar chegando. Sentem-se e fechem os olhos. Eu nem acredito o que tá acontecendo. Fechem os olhos. Isso não tá certo, eu não devia ter vindo aqui. Oba! Pode entrar. Olha só que maravilha. Nossa, esse é o máximo. Prontinho, irmãozinho. Fica com o trovo, tá? Muito obrigado. É? Venham! Por favor, tem tortas aí nas caixas? Eu comprei uma de cada sabor. Olha, e é... Prontinho. Isso aqui é legal, mas o que é que vai rolar depois? É só isso? Depois da gente comer todas as tortas, vamos beber cerveja e ver o canal de esportes sem interrupções. Isso é realmente incrível. Peraí, a gente vai ficar sentado aqui o dia inteiro, comendo tortas e assistindo TV. É, é. E depois a gente pode até tirar uma soneca. Soneca? Você pediu alguma de Rui Barbo? Uhum. Eu acho aqui, ó, tem... Tem creme de banana. Tem creme de banana, Phil. Creme de banana. Não, 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 não. Vocês ficaram loucos, isso aqui tá errado. Você pediu pra um hipster te trazer tortas? Sério mesmo? Essa é a sua entrega especial? Não, tinha que ter prostitutas. E strippers. E... E cocaína. Alguém anda assistindo filmes demais. Isso, Phil. É com o que eu sonho. Eu nunca fico numa boa em casa, sabe? Nunca ver esportes. Eu nunca como torta. É sempre brownie e sorvete. Eu adoro torta. Aleluia. Isso são elas vencendo. Não tão percebendo? A Maria deixou você tão obediente que nem em sonho você faria alguma coisa que ofendesse. Não, isso não é verdade. Eu sonho com coisas tão malucas o tempo todo. Meus sonhos são tão... Tão pervertidos e loucos e depravados que... Ela pediria o divórcio se descobrisse. Não é pra isso que a porcaria do Rumis, prenga, serve? Pra realizar seus sonhos? Pra fazer alguma besteira que possa causar um divórcio? Não. Ficar escondido. Comendo torta, enchendo a pança, com medo do que o mundo tem pra oferecer. Você me decepcionou, tá com medo. Eu não tô com medo. Sério. Olha, eu tô super feliz, sentado aqui, comendo torta. Calado. Olha só, então dá uma ideia do que fazer que a gente faz. Tá, mas peraí, vai deixar ele decidir? Tem certeza, Alain? Tenho. Não, quer dizer, antes me dá algumas opções. Tarde demais. Tá entendendo? Tarde demais. Ai, Jesus Cristo. A gente vai fazer sexo até cair hoje, tá entendendo? Tá bom? Eu posso pelo menos terminar a torta, cara? Eu fiquei muito feliz por comer torta. Enfia essa torta no... Não, não faz isso não, mas... Termina essa porcaria logo e vambora. Tô obrigado. Mala. A gente pegou tudo que precisa. Grana? Sim. Birita? Sim. Ueca extra? Também. Camisinhas? Peraí, como é que é? Elas são como armas. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Uhul! Que demais! Escuta, se a Ivy desconfiar de alguma coisa, eu vou perder todos os meus privilégios. Isso é uma missão secreta, cara. Vamos pagar tudo com grana e apagar o histórico do celular. Peraí, parou, parou, parou. Droga, não dá pra ir com o meu carro. A Ivy pôs um rastreador secreto nele. A Daisy fez a mesma coisa com o meu? Pessoal? Nem ferrando. Por favor, fala que tá brincando. Eu odeio essa lata velha mais do que tudo que já odiei na vida. Mas é o que temos. É o nosso Rumspringa móvel. Pelo menos tem uma vantagem. Sair com essa porcaria vai ser o melhor jeito de passar despercebido. E não é? Olha, só aviso que ninguém pode postar uma foto minha nesse lixo aí. O que acontece no meu Rumspringa, fica no meu Rumspringa. Vamos nessa. Agora eu tô gostando. É aqui mesmo. Um pedacinho do céu. Isso vai ser demais. É? Não tem como ser limpo. É uma casa de massagem, não um consultório. Eu não acredito que nunca foi numa dessas. É que eu sempre achei que era um lugar pra desesperados. Cara, já faz tanto tempo. Bom, quando você entrar... E isso é muito importante, hein? A moça vai perguntar se você já veio aqui antes. Responde sim, é claro. É claro. E fala que quer o Eng. Quem é o Eng? Um amigo meu vem aqui direto e diz que a Eng é a melhor. E também não esquece de dizer que quer a completa. Peraí, você já veio aqui? Não, 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 não. Eu nunca vim, mas falaram pra mim. É 40 pela massagem e 60 de gorjeta. Entendi. Mas 60, 60 não é muito pouco? É verdade, tem razão. Pode ser 80. Boa. Beleza. Tá preparado? Eu tô prestes a ser masturbado por uma desconhecida chamada Wang. E querem saber, eu vou aproveitar. É isso aí, garoto. Muito bom, irmão. Manda ver. Lá vai ele. Chega a ser poético. É verdade. De uma certa forma, é mesmo. Um homem sendo libertado pela mão de uma massagista. Oi. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Para falar a verdade, eu não sei. Até que foi um dia interessante. Quer dizer, foi uma semana boa. Bom, mas eu tô bem. Eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Eu tô aqui agora. Então, eu tô muito feliz por estar aqui e... Já veio aqui alguma vez? É, sim. Eu já vim várias vezes. Na verdade, eu gostaria de fazer uma massagem com a Wang. A Wang é a melhor, não é? A Wang é a melhor. Qual massagem o senhor quer? Nas costas? No corpo todo? Massagem profunda? Ou... Ah, eu acho que... A completa. Qual? A completa? A completa. A completa. Tem certeza? Tenho, tenho. Tudo bem. Bom. Massagem completa. Wang! A Wang! Vai. Ah, tá, 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 tá bom. Obrigado. Ah, nossa, que legal. Obrigado. Isso aqui é lindo, hein? Eu posso vestir isso aqui? Eu posso usar isso? Não? Não. Ah, tá bom. Olha, você é tão linda. É pra eu deitar aqui, não é isso? É isso, é isso. Tá, tá, tá bom. Não, não. Ah, tá, desculpa. Respirar. Ah, tá, tá bom. Ah, entendi, entendi. É a minha roupa. É, pra tirar a roupa. Tá bom. Ok. Muito bem. Já tirei, tirei tudo. É pra tirar a roupa toda mesmo? Eu tiro a cueca também? Tá bom. Ah, desculpa. Desculpa. Você deve ter percebido que eu nunca vim aqui, né? Eu sinto muito, eu sinto muito. Eu não costumo mentir, mas eu fiquei... Eu fiquei um pouco... Um pouco confuso. Deitar? Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi o Jasmine, sabe? Eu não sei. Mas de onde que você é? O Wang é... O Wang é um nome maravilhoso, é... Obrigada, meu bem. Espera aí, pra onde foi a outra moça? Tá doendo? Você gosta de sofrer, não gosta? Desse jeito não. Por que você não relaxa esse corpinho e deixa o Wang fazer o que sabe? Ai, eu tenho escolha. Tem sim, tem que ficar quieto e curtir. Ei, achei suas bolas. Doutor Kim. Às vezes a gente só precisa dar um puxão. Eu acabei não usando o alicate, mas deixa ele aqui, em todo caso. Lembra que o senhor disse que eu podia mudar de ideia a qualquer momento? Sim, isso é por causa do seu amiguinho. Não se preocupe. Do que o senhor está falando? Bom, hein? Oh, meu Deus! Todo mundo aqui já viu uma ereção. Só ela que talvez... Ainda mais em caras como você, com atividade sexual limitada. Eu realmente não sei por que precisa da vasectomia. Você transa, por acaso? Não. Sim. Isso não importa. Escuta, eu mudei de ideia, tá bom? Eu não quero mais. Alan, devia ter dito isso há um minuto antes dos quatro olhos fazer o corte. Como foi a primeira incisão? Não, não. Eu acho que vai cicatrizar bem. Gassi. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Olha só. O que é isso? Põe de volta. Põe de volta. Põe de volta. Acorda, acorda, acorda. Agora fica paradinho para eu fazer esse corte. Alan, não se mexe. Não se mexe, Alan. Não se mexe. Para, parado. Não se mexe. Que droga, Alan. Droga do Tolkien. Ah, Wang, eu sinto muito. Eu acho que eu cochilei. Nossa, está muito estressado. Isso não é nada bom para o seu corpo. Ah, eu só acho que... Por que não deita um pouquinho? Eu acho que eu preciso deitar um pouquinho. Fica deitado e deixa eu dar uma olhada no seu soldadinho. Ah, está bom. Não, 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 não. É engraçado, sabia? Eu gostei de você. É diferente dos pervertidos que eu costumo masturbar. Não, não, não. Espera, espera só um pouquinho. Não, não, não. Está tudo bem, está tudo bem. Isso foi um elogio. Muito obrigado. Isso significa muito de verdade. Eu espero que você não me leve a mal, sabe? Mas é que... É que com a minivan e a vasectomia, eu só acho que eu não consigo... Tudo bem, não tem problema. Todo mundo passa perrengue. Mas ainda tem que pagar pela completa. Não, tudo bem. E sem desconto. Jamais pediria isso. Como é que é a completa, hein? Não. Bom, primeiro, eu te dou uma mãozinha, te provoco. E depois, eu me esfrego em você todinho. Que espetáculo. E aí? E aí, eu pego esses dois dedos aqui e... Ah, por que a gente não faz isso todo dia? Eu falei para pegar a completa. Eu sei que não é barata, mas nossa. A Wang não manja? A Wang não é demais? Claro, a Wang é boa demais. Olha, amigo, se a Ivy soubesse que eu fiz isso, ela ia me desmembrar. E agora? Ué, Phil, você que é o cara que sabe tudo, que tem as boas ideias, você diz. Um spring a seus babacalas, hein? Vamos lá. E é isso aí? Banho cinto, hein? Manda ver. E aí, para onde eu vou? Pega a direita no semáforo. Tá bom. Meu amigo me falou de um lugar que vende cocaína. O que é isso? Não, cara. Não sai fora, não. Isso aqui não é filme, não. Eu não estou a pedir para a prisão. Maconha medicinal. Melhorou. Agora sim. Por acaso, tem alguma condição médica da qual eu deva saber? Eu tenho espasmos no meu pênis nos piores momentos. Eu entrei nessa onda de TV 3D e eu acho que isso acabou me ferrando, porque o mundo ficou em 2D. Olha, eu vou ser sincero. A gente só está tentando comprar erva, entendeu? Eu preciso de uma condição médica. Eu sinto muita dor no ânus. Eu acho que é a glaucoma. Eu sou pai. Tá bom, isso também, pô. Cara, eu estou chapado. Que loucura. A gente comprou erva numa loja. A gente só entrou na loja. Isso é incrível. Ou para pedir um bolinho e uma maconha. Eu amo esse país. Eu amo. Eu adoro drogas. Pai. Pai. Tem uma família ali. Vem para a luz, meu irmão. Vem para a luz. Bom, a gente tentou. Aquele pai é tipo a versão da máquina do tempo de nós. A gente tentou. Ah, não? Então você não quer comer isso? Não quer comer os vegetais? Eu compreendo. Você pode ficar tranquilo. Eu entendo você. Meu nome é Bolt. Daniel Bolt. Nossa. Risqueiros acesos, pessoal. É isso aí. É isso aí. Oi, minha Helena. Eu não estou te ouvindo. Eu estou com saudade. O que? Minha voz está estranha? Não, querida. Eu não sei o que quer. Não, eu acho que o sinal está bem. Dá uma sensação incrível. Isso é estranho. Vai daí. Gente. Vai para a cama. Agora. Droga. Foi mal. Aí. Galera, vocês têm que sair do palco. Vão se ferrar. Nossa, as mulheres e filhos não estão aqui. A gente vai fazer o que quiser. Oh, é tudo nosso. Eu não achei tão ruim. Foi mal. A gente vive falando sobre como sobreviver ao casamento para não ficar totalmente louco. É. Mas o que é que tem? Eu acho que é bom ficar meio louco de vez em quando. Isso. Isso. O que elas acham que nós vamos fazer? Vamos sair por aí injetando heroína e transando com tudo que se morre? Somos homens. Caramba. Não somos apenas abridores de potes e esquetadores de cama. Exigimos respeito e sexo. Mais sexo. Isso aí. E fazer economias de ver o ser ilegais. Tá, né? Eu já disse que não é tão ruim assim. Oh, oh, oh. Hoje não. Já chega. Senhores, cortesia da mesa sim. Oba, dividinha grátis. Que maravilha. Aquelas moças que mandaram. Boa sorte. Moças? Caramba. Simpáticas, né? Tão afim de um papaizinho. Tá maluco? Isso não é impossível. Vocês viram elas? Elas não têm nem 30 anos. Obrigado. Vamos falar com elas. Não, não, não. Não vamos falar com ninguém. Pessa ideia. Para, cara. Ai, meu Deus. Eu tô até suando. Faz anos que eu só converso com mães. Eu mato vocês se estragar isso. Essas moças são lindas e tão pêbadas. Relaxa. Elas não vêm pra cá. Elas não vão querer sentar com três caras velhos, saco. E elas estão vindo agora. Juta as mesas. Eu não quero fazer isso, filho. E se alguém reconhecer a gente, a Ivy é muito violenta. Você não vai trair a Ivy. Calma, a gente só vai conversar um pouquinho. Relaxa. É isso aí. É só o que a gente vai fazer. Conversar um pouquinho. Por enquanto. Boa noite, garotas. Meu nome é Phil. Esse aqui é o Alan. Tudo bem? E esse é o Capitão Minivan. Não, mas não é o meu nome. Vem cá. Muito obrigado pelos drinks, viu? Sentem com a gente. Oi, mãe. Oi, prazer. Vocês foram incríveis no palco. Incrivelmente ruins. É. Parece que vocês estão se divertindo e a gente precisa de diversão. Bom, bem-vindas à mesa da diversão. O que a gente vai beber? Tequila. 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 Olha, gostei. Oi. Oi. Olha, eu já vou logo avisando que eu posso dizer algo completamente idiota a qualquer momento. Porque, não sei, sabe? Eu tenho falado muita besteira e bebido. Estão comemorando o quê? Ah, a gente... Na verdade, hoje é o aniversário do Alan. Ah, feliz aniversário. E tá falando isso pra todo mundo? Não é meu aniversário não. Eu sou velho mesmo. Você não é velho. É só um pouquinho... Casado. Ah, você viu? Eu sou... É bem casado? Bom, é... Eu não sei. Eu quis te dizer... É uma pergunta complexa. Bom, você tá aqui e é o bastante pra mim. É, na verdade, eu nunca tenho chance de sair desse jeito, sabe? Então, é uma coisa nova. E é bom estar aqui em boa companhia, sabe? É legal. É legal. Ela te mantém de rédea curta? A vida me mantém assim. Sempre que saber por que as pessoas casam. Tem toda a empolgação no começo e... O que acontece depois? Ah, tá perguntando pra mim? Eu só vou te deixar mais confusa, isso eu garanto. Vai dar dor de cabeça. Vai ver, a gente não foi feito pra passar a vida toda com uma pessoa só. Talvez seja mais natural querer mais empolgação, variedade. É, ou então seja feito pra ser casado, mas só durante um tempo determinado, sabe? Um casamento com data de validade. Quando a data chega, até mais, sem ressentimentos. Ou então você continua casado e coloca uma data de validade nova. Eu gostei, foi... Estranhamente romântico. Sei lá, eu acho que foi. Agora a gente só tem que convencer o resto do mundo. Já passou sua data de validade? É... Eu, eu... Não, não, eu acho que ainda não, mas já... Já devo estar pra passar, sabe? Tem certeza? Eu não tenho certeza absoluta, mas... Deve estar perto. É. E aí, o que a gente vai tomar agora? Pequila. Pequila. Que conversinha foi aquela, cara? Seu burro, seu idiota. Burro. O que é que você tá... O que é que você tá fazendo aqui? Eu tava apertada. Ah. Ah. Bom, é... Bom, mas você... Então, eu sou casado, tá? Você é fofo. É, eu... Olha só, eu tenho... Tá bom. Ai. Eu tenho três filhos. Ai, meu Deus, que delícia. Ai. Eu tenho uma casa. Hum, você tem cheiro de morango. Ai. É, eu tenho... Eu tenho uma minivan emprestada também. Minivans dão atenção. Eu não acredito. Eu não acredito. Hum. 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 Eu sinto... Eu sinto muito, tá? Eu não posso fazer isso. Tem certeza que não? É, eu tenho. Ela deve ser incrível. Ou você é bem idiota. Eu quero ver vocês duas peladinhas ao mesmo tempo. Que tal? Ai. Você mesmo, idiota, sabia disso? Meninas, vamos embora? Vamos. Fundo imbecil. Foi a pior noite das mamães de todas. Eu vou ter que transar com o meu marido agora. Meus peitos vão explodir. Eu vou ter que tirar leite no carro. O que que foi isso, hein? Eu não faço ideia. Bom, eu acho que o Phil empatou legal a nossa com as duas mães. Não, não, não. Pera um pouquinho aí. Será que nossas mulheres fazem isso quando saem? Não, cara. Não, 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 não. Isso é ridículo. Tem certeza? O que que você disse pra aquela mãe? O que que você falou pra ela? A mesma coisa que vocês diriam. Vocês viram a bunda dela? Ah, meu Deus. E não acha que eu sempre apanho. Eu tive azar. Eu mando bem. Ah, tá. Eu mando sim. Sabe o que você devia ter falado? Você devia ter falado pra ela que tinha feito vasectomia. Porque elas eram mães e talvez achassem isso sexy. Só tô dizendo. Phil, não tem problema. Tá tudo bem. Olha, eu sei que seria melhor eu fazer, entendeu? Eu não sou idiota. Mas é uma coisa definitiva. Sabe? E... Eu vou dizer uma coisa covarde. Mas eu pensei que todo o desespero iria acabar quando a gente se casasse. Mas ele voltou quando tivemos filhos. Quando ele vai acabar? Esse é o Felizes pra Sempre que todo mundo fala, irmão. De feliz não tem nada. Não dá, não dá pra evitar. Mas às vezes... Eu só quero fugir. Eu sei. Mas sabe o que ia acontecer? Elas iam encontrar a gente. Eu tô até ouvindo a Daisy falar. Não, não. Onde é que você vai? Eu tenho sonhos pra destruir. Você é um idiota, mas eu sou um idiota. De quarto grau. Idiota de quarto grau. Amor, amor. Aonde você vai? Você é burro demais pra achar outra mulher. Caramba. Burro demais. Aí o Ivi diria... Jason, não tem por que você ter vergonha. Seu esperma só não engravida mais ninguém. Agora limpa o traseiro do garoto. Ele tá com diarreia, entendeu? A Ivi é fria. Eu vou falar uma coisa. Quando tudo isso acabar, alguma coisa vai ter que mudar. Eu não sei dizer o quê, mas eu sei que eu não vou comprar uma minivan. Isso aí. Muito bom. É disso que eu tô falando. Boa sorte. A gente tá vivo. É assim que tem que ser, irmão, seus idiotas. Eu amo vocês. Eu também amo, seu idiota. Vem cá, vem cá, vem cá. Me dá um beijinho. Me dá. Me dá um beijinho. Eu amo você, viu? Eu tava com saudade de sair com vocês. Eu não vou dar um beijinho, não, tá? Você tem se divertido, Alan? Ah, não. Você de novo. Então você acha que já entendeu do que a vida se trata, é isso? Sim. Quer dizer, não, não, não. Não, não, é claro que não. Eu não acho. O que que tá acontecendo? Bom, você espantou meus residentes, Alan. Ah, não. Aquilo foi um sonho. O que que é isso? Por que que eu tô preso? Que... Que sangue é esse? Por que que tá sangrando e tá doendo? Que dor é essa? Você se mexeu. Eu mandei você não se mexer. E você se mexeu. Devia ter obedecido. Você cortou. Você realmente cortou minhas bolas. Cortou muito. Oh, cortou bastante. As próximas notícias são que eu tenho certeza absoluta de que essa vasectomia é permanente. Não! Não tira daqui! Me solta! Eu vou botar as suas bolas e você vai ver se você vai dar risada. Seu idiota... Qual o problema, cara? É só um sonho. Você já sabe do que a vida se trata, não é? Eu odeio você. Eu odeio vocês. Você me pegou, doutor Ken. Você me enganou, seu babaca. Pessoal! Ai, não. Levei uma multa. Que droga. Que multa, cara. Ô! Ei, a gente apagou. Sérgio... Espera aí. Que horas são? Fica tranquilo. Ainda são seis horas. São seis horas? Que droga. São seis da tarde. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Quanto tempo a gente dormiu? Olha só essa porcaria. Droga! Sabem de uma coisa? Já era. Olha, por que a gente não queima essa porcaria de van? Vamos logo queimar essa lata velha. É, do jeito. Vamos lá. Tá falando sério? Tá bom. Eu vou queimar van. É com você. O que vocês estão fazendo? Guarda o isqueiro. Para com isso. Não vai queimar van nenhuma. Você tem que levar as crianças pra aula. Você tem que ir pro trabalho. Nós somos pais. Não fazemos essas coisas. O Rumspring ainda não acabou. Ainda temos tempo. Tem razão. Vamos nessa. A gente tem que se recompor. Vamos ganhar tempo. Chamar um táxi. É isso aí. Boa ideia. Chama um táxi. Comeu alguma coisa? Muito bem pensado. E vê os peitinhos. Peitinhos! Peitinhos! Isso aí. Minha cabeça vai acabar explodindo desse jeito. Tipo, sério. Se você quiser, eu posso ir lá pedir pra eles abaixarem a música pra você, velhinho. Eu não acredito que a gente passou metade do seu Rumspringa dormindo. Ah, fica tranquilo. Olha só, depois de comer tortas, dormir desse jeito era a segunda das duas coisas da minha lista de desejos. Mas a sua lista vai ter um apêndice que envolve a bunda daquela moça no seu colo. Eu prometo. Assim que eu recuperar a força. Que flexibilidade. Olha só aqueles palhaços lá. Vocês já pensaram como seria se desse pra voltar no tempo e fazer tudo de novo? E ser igual a esses idiotas? Eu tô ficando exausto só de pensar. E eu nem saberia por onde começar. O que a gente fazia o dia todo? Não dá pra se masturbar o dia inteiro, né? Isso. Eles que se danem pro inferno com ele e com essa barba e cabelo perfeitamente aparados. Ele que se dane por parecer demais comigo dez anos atrás. É uma versão bizarra do filme, né? Ele que se dane porque ele tá feliz demais pro meu gosto. Ele tá mesmo. Que desgraçado. A juventude é superestimada. É. Saudade das crianças. Agora? Olhando pra isso tudo aí, tá com saudade delas? Quer saber, eu aposto que ela faz isso pra sustentar os próprios filhos. Quer saber, eu consigo enxergá-la até sendo uma boa mãe. Não, não. Enquanto ela tá ali no palco, ela não é mãe. Tá legal? Também sinto falta das crianças. Você também. Não sente falta dos seus filhos? Eu sinto. Eu sinto saudade dos pestinhas, tá legal? Pessoal, na verdade, na próxima vamos trazer todos juntos pra não sentir saudade deles e pra ficar vendo essa não mãe mexer nessa bundinha linda em família. Gostaram da ideia? Pessoal, eu sei o que eu vou fazer. E vai ser agora. O quê? Espera um pouco aí, a gente ainda tem algumas horas. É, não faz algo de que possa se arrepender. É, só que não deixa de fazer o que você quer, porque você pode se arrepender. E isso também é um erro. Prestem bem atenção. Eu agradeço pelos conselhos sábios e conscientes, mas eu vou acrescentar um item à minha lista de desejos do Hunsbringer, que é o terceiro e último item e eu vou precisar da companhia de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos pouco tempo. Oi, meu irmão. A gente vai, Capitão Minivar. Você é linda, que você é incrível. Aliás, você dança muito bem. Obrigada. Só que você pode me deixar subir no palco pra dançar com você? Sério? É só um pouquinho, sabe? Eu tenho 200 dólares. Na verdade, tem que pagar pra aquele parque. Ah, tudo bem. Esse é pra você. Pode ser? Pode. Ah, que legal. Muito bem, pessoal. Me ajudem a ser aqui. Ai, ai, obrigado. Então, eu sempre vi o show da Janet Jackson quando era pequeno. Eu vi a Janet Jackson dançando uma vez assim, ó. Eu tô copiando. Isso aqui é demais. Deixa eu mostrar como é que a gente faz na cadeia, molecada. Eu sei que é isso aqui que vocês querem. Aqui, ó. Eu acho que essa brincadeira vai virar briga já, já. Vamos lá daqui. A brincadeirinha de dançar não tava na minha lista. Tá, mas então o que a gente tá fazendo aqui? Vamos lá. Tá pronto? Tô. Mas eu nunca brinquei na minha vida, Alan. Eu também não. Chico, vai. Deixa eu vir aqui. Chico, vai. Chico, vai. Obrigado, vem cá. O que é que ele tá fazendo? Segura aqui. É isso. Pega ele. Vai. É a bicheta. Você tá enxerando. Lusta de pai. Vai. 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 A gente pode ir embora agora. Vamos. Bringo. 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 Bringo, irmão. O melhor dia de todos. Tirando o dia que meu mais velho nasceu. E o meu do meio e a caçuda. Olha, eu tô me sentindo incrível. Temos que combinar a próxima crise de meia-idade. Eu já tô ficando cansado de vir até aqui. Quem vai fazer a ligação? Ninguém? Vamos lá? A Daisy nunca ia parar de falar disso. Se a Ivy descobriu, ela me castra, cara. Eu não mandei você calar a boca. Então por que você ainda tá falando? É... Ô, seu guarda, não podemos sair daqui andando como homens? Não. Precisam de um adulto responsável pra levar vocês. E fim de papo. Pais idiotas. Agora ferrou. A gente não conhece ninguém que vai ficar de boca fechada. E que não vai ficar julgando a gente? Eu conheço uma pessoa. Vocês são mesmo três retardados. Tão me devendo, hein? E além de toda a grana, vão ter que me indicar pra todo mundo. E cada um de vocês vai ter que abrir pelo menos 20 contas falsas no site. E é melhor deixarem comentários bons, hein? Ah, então, Wang, eu não posso mesmo sentar aí na frente? Ô, o que que eu acabei de falar? Eu não posso. Eu disse não, seu imbecil. Droga. Eu amo vocês três, mas se não me pagarem, vou contar pras esposas de vocês. Não, 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 por favor, a gente vai te pagar. Tá, então não me provoquem. Ah, esse carro é maldito. Amiguinhos, eu declaro o final oficial do Mini Rums, Pringa. Tudo bem, meu trabalho aqui tá terminado. Você vai ficar bem, irmão? Ah, eu acho que eu vou sim. Tá bom. Mas se alguém perguntar... Não, não aconteceu nada. É isso aí. Isso mesmo, aí sim. Agora a gente pode ir. Vou tirar esses fedidos daqui. Oi. 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 O que... aconteceu com o seu rosto? Quer mesmo saber? Na verdade, não. Eu não quero. Que bom, porque a gente... combinou de falar que não tinha acontecido nada. Bom. Você conseguiu decidir? É isso que você quer? É exatamente isso que eu quero. Que bom. Que bom. Você é um idiota. Você fez ideia de como eu fiquei preocupado com você? Ainda mais com a Ivy e a Daisy falando que você ia voltar com uma DST, que ia pra prisão, alguma coisa assim. Não, não. Que prisão que é isso? Que loucura. Não, eu não peguei nenhuma DST. Eu só falei que não peguei nenhuma DST. Você tá me zoando? Não, não, não. Eu tô falando sério. Eu gostaria de você. Eu mataria de verdade. Você morreria. E a gente ia rezar no seu túmulo. E fim. Mas aí você ia ser o quê? Uma viúvazinha? É isso? Uma viúva-maria? Senti a sua falta. Eu também senti. Espera. Alan, espera. Só uma coisa. Ah, meu amor, eu juro que eu vou fazer a vasectomia, tá bom? Eu não tô nem mais com medo da vasectomia, mas eu não quero a minivan, tá bom? Não, não, não quero a minivan. Pode ser até um SUV como você propôs, tá? Tá bom. Mas eu não quero mais a minivan, por favor. Só se você realmente quiser a minivan. Mas olha, eu não vou gostar. Cala essa boca. Só. Olha, me escuta. Lembra que eu tava tendo dores de cabeça? Que eu tava cansada? E brigando com você? Não, você não brigou não, meu amor. Você tava normal, tava meiga, linda, cheirosa. Olha, amor, eu tô enjoada. Adios. Não. Tá doente? Eu fiz um teste caseiro. E aí o médico confirmou que... Nós vamos ter um quarto filho. Eu falei que você nunca tirava antes. Não, não, mas... Como assim? Foi aquela vezinha? Aquela vezinha. Mas eu nem cheguei... Eu até queria, mas aí a camisinha estourou e eu nem cheguei lá. Ai, eu... Alan. Não, 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 não. Alan. Alan, não vai assustar de novo agora. Mas eu... O que aconteceu? Alan. O que aconteceu? Eu até queria terminar, mas... Calma, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Eu não consegui chegar lá, eu juro. Só respira, tá bom? Só respira, só respira. Tá tudo bem, fica tranquilo. Não, não, peraí, peraí. Tá tudo bem. Calma, calma, calma. Olha, você tá me assustando. Isso não tem graça. Eu sei que é o quarto. Calma, amor, respira, por favor. Onde é que o papai? Como é que ele machucou o rosto? A gente te ama. Respira, respira, não vai ficar bem. Respira. Não, você tá assustando eles, por favor. Para, volta já para o meu quarto. Eu acho melhor que eu vá para o meu quarto. Eu te engravidei, nem cheguei a gozar. Oh, meu Deus. Eu sou o maior garanhão dos garanhões. E eu amo você, mãe. Eu amo você, mãe. Eu amo você, mãe. Eu também amo você. Tá tudo bem, filhoso. Tá tudo bem, papai, tá bem, papai, tá bem. Volte pro quarto, tá tudo bem. Podem voltar pra cama. Eu amo você, eu amo você. Amor, vamos ter o nosso quarto, filho. Nossa, o que foi? O que houve? Ai, você é uma mulher selvagem? Eu nunca te vi com esse olhar. Oh, ai, meu Deus. Ai. Agora a gente vai transar até morrer. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, eu te amo. Cala a boca. Ai, meu amor, as crianças. Deixa elas. Ai, meu Deus. Tapem os ouvidos, crianças. A mamãe e o papai estão fazendo sexo. Isso. Você tá ficando louca. Ela está louca. Tá tudo bem. Ela está escutando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô... Bom, queridos ouvintes, o que acham que aprendemos com isso? Nada. Na dica de nada. Essa é uma história que não tem moral. Não, não, não. Eu acho que aprendemos algo e algo importante. É que tem mais de um jeito de rastrear um celular. Cara, a Ivy sabe tudo. Ela é muito esperta. Peraí, é sério? É bom ela não contar pra Daisy, senão eu tô ferrado de verdade. Vamos voltar a falar sobre esportes. De esportes eu entendo. De mulheres, crianças, tecnologia, história. Tem uma moral pra essa história? Eu vou dar uma. Façam a droga da vasectomia em vez de tentar tirar antes e acabar fabricando o quarto filho. Eu já amo pequenininho, sabe? Mas agora a minha vida tá oficialmente acabada. Quer dizer, eu não tenho tempo mais nem de surtar agora. É o seguinte. Eu te ajudo a escolher a minivan. Não, não, não. Não vai ter minivan. Ah, tá. Com quatro filhos? Eu só quero ver. Seus babacas. Eu vou fazer uma consulta semana que vem, sabia? Eu odeio vocês dois. O que que aconteceu com a gente? A gente já foi homem. A gente já sentiu orgulho. Esportes, vamos combinar só esportes a partir de agora. Amém. 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 Oh, coitadinho, você tá tão nervoso. Ah, só um pouquinho. É um dia tenso, né? E você tá normal? Olha, não precisa se preocupar. O médico é muito bom e muito cuidadoso. Espero que seja. Falando do diabo, olha ele aí. Oi. Alan, uma vasectomia? Sinceramente, eu achei que não fosse voltar. É. Caras como você não voltam. Não, mas eu não sou um desses caras. Que crassinha. Alan, não esquece. A vasectomia é para sempre. Mesmo porque eu acho que nunca vai ter grana pra pagar pela reversão. Então, você tem certeza? Tem sim. É. Doutor, qualquer coisa pra não ter mais um. Manda ver. Uma vasectomia saindo. Ah, qual é, Alan? Eu não mandei você raspar as bolas. Ai, droga. Enfermeira, passa a lâmina, por favor. Não, não, não. Eu gosto da lâmina antiga. Como é que é? Antiga? Deus do céu. Parece um cutelo. Não, 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 não. Nada de residentes. Vamos procurar outro saco pra puxar ou sem graça. Alan, você se lembrou de tomar os analgésicos, né? O quê? Não. Ai, droga. Não, 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 não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, eu não vou mentir pra você. Eu amo a minha mulher. Eu amo meus filhos. Isso vai durar, certo? Olha pro teto. Fresco. Ai, Maria. Isso vai te ensinar a não ter mais filhos. Eu tenho sete bilhões de pessoas, não. Bem no meio, bem no meio, bem no meio. Eu adoro filipinhos. Isso é por você, meu amor. Não, não, não. Gente, o que você faz isso? Eu falei pra não fazer bagunça. Você se saiu muito bem. Eu tô orgulhosa de você. Obrigado. Lembra de colocar as ervilhas congeladas naquela região especial, tá bom? Oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Lindo, qual é o seu problema? Sai daqui. Ai, meu Deus, você tá bem? Eu tô legal. Na verdade, eu não senti nada. Respira. Oi, ele vai ficar bem? Fisicamente ou psicologicamente? Oh. Ai. Essas são as instruções do pós-operatório. Oh, tá bom. É só deixar ele deitado no sofá por mais ou menos uma semana. Servir tudo o que ele pedir. Essas coisas, né? Sério? Essa aqui é a parte mais importante. Seu lindo marido tem que trazer um espécime em seis semanas. Oh, um espécime. Sem problemas. Não vai ser difícil. É importante que antes ele descarregue o pente. Umas vinte vezes. Vinte vezes? O ideal são trinta. Ou mais. E eu sei que ele vai gostar da sua ajuda sempre que possível. Vai ajudar muito na recuperação. Seria interessante. Tá bom. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Claro. Boa sorte. Valeu. Trinta vezes, né? Bom, são ordens do médico. Oh, que médico bonzinho. Pronto, crianças. Vamos pra casa. Você fica na minha frente e me protege do seu irmão porque ele não tem noção. Como o papai vai fazer xixi sem o pepinho? Vai fazer xixi pelo troço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.